Oi, tudo bem? Eu sou a Juliana Zamar do blog sonhodehomeoffice.com e o vídeo de hoje é um tutorial onde eu vou te ensinar como você fazer uma publicação no Facebook e anexar um produto que já está adicionado na sua loja dentro do próprio Facebook e como deixar o botão da sua loja aqui no topo dessa barra lateral. Eu resolvi gravar esse vídeo porque recebi um comentário, eu já tenho um vídeo aqui no canal que é onde eu ensino a criar uma loja grátis no Facebook, que é esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui. E aqui nesse vídeo eu recebi um comentário falando assim Oi Juliana, tudo bem? Faz um vídeo explicando como se faz para incluir os produtos da loja no post igual esse exemplo que você nos mostrou. E se puder nos ensine também como faz para arrumar a barra lateral do Facebook colocando a loja virtual aparecendo como o primeiro tópico, tá? Então, essa dúvida pode ser a sua ou de outras pessoas. E vou mostrar agora como é que você faz isso. De uma maneira simples e fácil. Se você é novo aqui no canal, eu já te convido para se inscrever. Se você gostar desse vídeo, eu te peço para deixar um joinha. E se você continuar com dúvidas, você pode deixar um comentário aqui mesmo nesse vídeo que eu vou te responder. Tá legal? Então, vamos lá. Eu tenho essa fanpage Royal Valentina, onde eu vendo meus importados. E aqui a minha fanpage, sonho de home office, do meu trabalho como afiliado. Note que aqui a loja não está aqui para cima. Ela está aqui embaixo. Então, inclusive eu já te convido para vir aqui, conhecer minha fanpage e dar uma curtida para mim. Quando você começa a descer, você vê primeiro o sobre, depois você vê os vídeos. Na ordem, você vai ver as fotos, você vai ver YouTube, publicações e depois você vai ver a loja. Então, você vai descendo, tem muita coisa até você chegar nos produtos da loja, tá? E se você clicar aqui em ver tudo, você vai para a loja e vê todos os produtos. Já aqui nessa outra fanpage, a loja está aqui em cima, porque eu mexi nessa barra lateral. Então, logo que você entra e começa a descer, os itens da loja já estão aparecendo em destaque aqui em cima. Para fazer isso é muito simples. Eu vou fazer nessa outra fanpage aqui, para você ver como é que é bem fácil. Você vai entrar aqui em configurações, aí você vem aqui, editar página. Aqui aparecem todas as guias que você tem, tá? Você está vendo que a loja está aqui embaixo. O que eu faço? Eu clico e arrasto ela aqui para cima. Vou deixar ela aqui por primeiro. Agora eu vou voltar aqui na página e vamos ver se mudou lá. A loja está aqui já em primeiro lugar. Então, agora vamos ver a diferença. A gente começa a descer e já estão os meus produtos aqui em primeiro plano. E depois vão vir vídeos, fotos, YouTube, publicações, tá? Então, é muito simples de fazer isso. Agora, vou fazer uma publicação. Vamos voltar aqui e vou fazer uma publicação anexando um produto. Aqui a gente vai fazer com produto físico. Digamos que eu bolei lá um texto bem criativo, que não é o caso aqui agora. Chegou mais uma linda bebê. Tá? Eu não vou pensar num texto agora para o vídeo não ficar muito longo. Aí, como que eu vou fazer aqui? Eu posso colocar uma foto. Escolhi essa aqui. Se eu não quiser colocar uma foto, eu posso colocar um vídeo. Aí, eu vou adicionar, eu posso adicionar um botão do Messenger para a pessoa já poder passar uma mensagem ali. E aqui, ó, marque um produto. Aqui que eu vou colocar o produto. Aí, eu vou lá, encontro essa mesma bebê. Já está aqui, ó, bebê reborn amarela. Publicar. Pronto, está aqui a minha publicação. Com o lindo texto que eu escrevi aqui. A foto da boneca, que poderia ser um vídeo. E está aqui o link do produto. A pessoa vai clicar aqui. Olhou, viu as outras fotos, né? Tudo isso eu já ensinei no outro vídeo, como faz. Ela pode deixar um comentário aqui abaixo. Ou ela pode escrever uma mensagem. Olá, tem interesse, né? Já entra automaticamente aqui. Aí, ela escreve as dúvidas dela e envia, tá? Eu vou receber essa mensagem no meu inbox e vou conversar com a pessoa, né? De repente, sai uma venda aqui, tá? Nessa outra fanpage, eu vou mostrar para você como fazer isso com... Já chegou aqui a mensagem que a pessoa teria passado para mim, tá? Aqui eu vou escrever também um lindo texto maravilhoso e vou anexar um produto. Digamos que eu estou falando do Optimize Press, tá? Que é o plugin que eu utilizo para fazer minhas páginas de captura, minhas páginas de recompensa, páginas de entrega de produto, páginas de venda, artigo de conversão em formato de mini-site dentro do meu blog, etc. Posso adicionar uma foto aqui, posso adicionar um vídeo ou posso escrever só um texto, anexar o produto e publicar. Qual que é a diferença agora? Nesse caso, vai ficar um pouquinho diferente. A gente vai clicar aqui no produto, digamos que eu sou cliente. Vou ler tudo sobre o produto e tal, me interessei. Posso deixar um comentário aqui ou vou clicar aqui. E aqui eu não vou receber mensagem, porque isso foi definido quando eu fiz a loja. Você pode assistir o outro vídeo para entender como que eu fiz isso. Aqui eu vou finalizar a compra no site. Então, quando a pessoa clicar aqui, ela não vai me passar uma mensagem. Ela vai ser direcionada para a página de vendas do produto, que eu já deixei ligado. E ela pode finalizar a compra aqui mesmo, tá? Sem precisar nem mesmo entrar em contato comigo. Aqui mesmo ela pode clicar e efetuar a compra, tá? Então, deu para perceber como é simples colocar a loja aqui por primeiro, nessa barra. E também é muito simples fazer esse tipo de postagem. Aqui eu fiz a postagem com uma foto. Aqui eu já tinha um produto relacionado e a publicação é de um vídeo. E aqui eu só escrevi um texto e já coloquei o produto. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Te convido a assistir esse outro vídeo onde eu ensino a montar a loja e dou todos os detalhes ali do cadastro. Qualquer dúvida que você tenha ficado, pode deixar um comentário aqui que eu vou te responder. Te convido a se inscrever no canal. Ativar o sininho para ser notificado quando eu tenho um vídeo novo. E não sai desse vídeo sem deixar um joinha para mim. Compartilhe para ajudar outras pessoas que podem ter essa mesma dúvida. Obrigada por ficar comigo e até o próximo vídeo.